Olá meus amigos, Charles por aqui. E hoje nós vamos conversar com a minha amiga Regina Bronze. Esse que é mais um vídeo, mais uma entrevista da série Empreender Transforma. E hoje pra mim é uma satisfação enorme que eu vou conversar com ela, que é muito minha amiga, uma pessoa muito querida. Eu conheço toda a história dela, conheço as realizações dela, conheço o que representou pra ela tudo que ela fez nesses últimos anos. Mas você que tá nos assistindo, que ainda não conhece a Regina Bronze, vai ter o prazer de ouvir hoje uma história espetacular. Então, minha amiga Regina, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho de como é que foi a sua história, como é que era a sua história antes de empreender. Quem era a Regina antes da Regina Bronze? É boa tarde, eu sou Regina, Regina Marta Rocha, casada, tenho dois filhos, dois netos. Estou no mundo do negócio hoje, no mundo do bronzeamento há cinco anos, há seis anos praticamente. E como eu comecei, é assim, sempre tive vontade de trabalhar, mas sempre fui impedida, nunca deixaram. Aquele coisa de mulher em casa não pode trabalhar, mas eu sempre tive vontade de botar o meu negócio. E não tive oportunidades. Ele não me dava oportunidades. Eu lembro que você já tinha me falado uma vez que se dedicava muito à família mesmo, né? Porque tinha filhos pequenos e isso tomava muito seu tempo, você tinha vontade, mas também tinha essa questão de cuidar dos filhos, né? Sim, justamente. E ele sempre se opõe que ele não queria deixar. É casa, filho e casa e filho. E enfim, eu sempre quis botar o meu negócio e ele nunca me deu oportunidade, quando eu arranjei meu primeiro emprego. Ele que você está falando é o seu marido, né? Meu amigo. Isso. Aí quando eu comecei, meu primeiro trabalho foi na prefeitura e fiquei realizada, mas não era o que eu queria realmente. Eu queria trabalhar, mas a oportunidade foi essa e eu queria botar um negócio de vendas, não tive oportunidade. E sempre em casa. Mas com a vontade de ter um negócio. Com a vontade de ter um negócio. Então faz o seguinte, conte aqui pra mim como foi que surgiu a ideia do bronzeamento. Quando foi que surgiu a ideia de ter um negócio de bronzeamento? É assim, na realidade, apaixonada pela Marquinha, eu sempre fui. Sempre fui apaixonada na cor da pele, na autoestima da mulher, na Marquinha. E eu sempre bronzeava. Eu e minhas amigas sempre bronzeavam nas piscinas e nunca obtivem a Marquinha. E quando surgiu um dia, eu tive que fazer uma viagem. Não foi uma viagem muito... Por conta de uma perda que teve na família da minha cunhada e eu fui. Quando eu cheguei lá em Goiás, que eu vi assim, cada 10 mulheres que eu via, 8 eram bronzeadas com a Marquinha, que era o meu sonho. E eu perguntei à minha cunhada, como elas conseguem bronzear tão perfeito assim? Que a gente tenta todos os dias na piscina e não consegue. Ela falou assim, não, aqui elas têm uns espaços de bronzeamento de fita. de biquinho de fita. Eu fiquei assim, biquinho de fita, assim. Aí eu disse assim, eu já quero fazer em mim. Eu quero ir embora bronzeada, eu quero essa Marquinha. Aí eu só tinha 5 dias mais lá pra voltar pra cá, pro Ceará, pra minha casa, né? Quando ela me levou de cedinho, eu marquei. A mulher falou, tem que estar aqui cedinho por hora de chegada. Quando eu cheguei lá, 7 da manhã, já tinha 20 mulheres na minha frente. Eu queria dizer que cedinho pra ela era bem antes das 7, né? Antes, que lá o sol é muito quente. Aí eu cheguei lá às 7 horas, já pra mim já era tarde. Enfim, ela já não queria me colocar. Como hoje eu entendo de colocar no horário de tarde no sol, mas mesmo assim eu insistia, ela me colocou. Eu falei que não era de lá e ela acabou me colocando. Quando eu entrei, que tive aquela Marquinha, que eu saí de lá assim, realizada, eu disse assim, meu Deus, eu não tô acreditando que eu tô realizada com a minha Marquinha. E eu fui a ela e falei assim, amiga, me vende uma fita dessa pra me montar a biquíni lá, pensando de fazer na minha filha e nas duas amigas que a gente... Ah, mas até aí ainda não tinha ideia de negócio. De maneira alguma, né? Era mais assim, ah, eu quero levar porque eu quero mostrar que ela fazia da minha filha. Era, eu queria mostrar a Marquinha. Entendi. A minha paixão era na Marquinha, não era de botar um negócio, não passou pra minha cabeça e fazer. Até por conta que ela também pensou, vender fita já será mais uma concorrente minha. Ah, ela tava achando que você podia ser uma concorrente dela lá. Aí eu disse assim, amiga, eu não sou daqui, eu não vou botar bronzeamento, que eu não entendo, nem sei como é, eu quero só a Marquinha. Entendi. Aí ela tá assim, vendo, é uma pessoa muito boa. Aí eu trouxe uma fita, vim embora, cheguei aqui, fui pra academia assim, exibindo minha Marquinha, que era... Que quando as meninas viram e falaram assim, amiga, eu quero. Aí eu fui e montei o biquíni de primeira nelas. Legal. Não foi este biquíni contornadinho como eu faço hoje, mas foi um biquíni, pra época era um biquíni apaixonante. E aí ficou. Como eu não tinha oportunidade, não tinha onde fazer, não tinha como fazer, tava usando essa fita que eu trouxe com a minha parafina, que eu já bronzeava. Ficou de dois kits. E aí comecei fazendo elas, elas começaram a sair bronzeadas, começou a procura, mas em momento, até esse momento, não pensava em colocar meu negócio de Marquinha. Entendi. E elas, eu fazia porque eu via a felicidade delas, não fazia, em momento algum nenhuma me pagava. Como eu digo pra elas, eu te peguei como cobaia. E até hoje elas falam isso. Aí eu falei, aí pronto. Quando passou seis meses, quatro meses, elas falaram assim, mulher, por que que não começa a cobrar? Opa! Começa a cobrar, eu disse assim, mulher, cobre mulher pra tu comprar parafina, tá comprando parafina. Mas peraí, vamos aqui devagar. Você falou depois de uns quatro meses. Quatro, seis meses, mais ou menos. Até então eu fazia. Então quer dizer que você passou de quatro a seis meses fazendo só pela satisfação? Só pela satisfação. Sem nem pensar em ter um negócio ainda. Não pensava em ter um negócio. Então você deve ser uma mulher muito feliz, minha amiga, porque você tá hoje ganhando dinheiro com uma coisa que você fazia de graça. Fazia de graça. Você gosta tanto disso que fazia de graça. E hoje você é remunerada pra fazer uma coisa que até de graça você faz. Então, nossa, que coisa maravilhosa. Realmente, quando eu vi a satisfação delas, tinha delas que eu nem cobraria. Porque eu via assim, elas sabem do que eu tô falando, são apaixonadas. E quando eu comecei a cobrar, um valor muito baixo. Porque eu não tinha noção. Entendi. De preço, de custo, de nada. De custo, de nada. Porque eu queria ver a realização. E quando eu via, tirava a fitinha, que eu via aquela marquinha e a satisfação delas, eu, quanto é, não, depois a gente acerta. E ficava, entendeu? Aí quando eu passei a cobrar, um valor bem baixo, aí começou a aparecer clientes. E eu não tinha mais, eu não tinha onde atender. Eu atendia no chão, no quintal de uma casa, no quintal de outro. Onde eu encontrava um sol no horário que eu podia bronzear. E em material? Como é que você conseguia o material? Aí foi quando eu comecei, que eu trouxe essa fita de Goiás quando eu vim. Certo. Ficaria complicado pra mim, que eu não sabia onde comprar. Certo. Eu passei a comprar no depósito aqui de construção a fita inteira, porque na realidade tem que ser cortada. Certo. E arranjei um menino aqui que cortava pra mim no estilete. Gente. Que na realidade ela corta numa máquina. Artesanal, né? Totalmente artesanal. Então, aí eu comprava a fita nos depósitos de construção e o menino cortava pra mim na espessura que eu queria pra montar o biquíni delas. Entendi. E aí, cara, porque pra gente comprar de uma, de duas, não compensaria eu cobrar o valor que eu tava cobrando pra comprar o produto. Não tava dando nem pra me comprar o produto, mas a realização minha era... Quer dizer que, então mesmo depois que você começou a cobrar, ainda tava fazendo pela satisfação. Ainda tava fazendo pela satisfação. Porque se você tava cobrando pouco e pagando caro pra comprar o material, você não tava ganhando nada. Continuava trabalhando de graça. Tava recebendo delas e comprando material e ainda colocando dinheiro meu. Ah, então tava pagando pra trabalhar. Tava pagando pra trabalhar. Então, minha filha, você deve estar muito feliz hoje. Sou realizada. Realizada demais. Muito realizada. Que coisa linda. Muitas coisas incríveis aconteceram na minha vida depois que eu comecei a ter o meu negócio. Entendi. Mas você me falava ali agora há pouco, quando a gente tava ali no carro conversando, uma coisa que toca muito o seu coração é contar a história de meninas que tiveram a vida transformada, né? Que ninguém nunca nem espera, mas que um casamento que às vezes tava meio conturbado e a autoestima da menina, o marido. E que ela fala pra mim que o relacionamento dela se transformou depois que ela fez a primeira marquinha. Regina, pra qualquer pessoa pode não ser nada, mas pra mim foi tanta coisa que hoje, meu casamento de oito anos, que eu vi que tava se acabando, hoje nós temos já 12 anos de casados, hoje ela é minha cliente até hoje. Que foi assim a transformação. Tava frio. Tava se desgastando. Depois que eu bronzeei a primeira vez que ele chegou de viagem, ele não me levava pras viagens, ele é caminhoneiro, não me levava. Quando ele chegou que ele me viu bronzeada. E outra, eu nem sei como eu cheguei até você, até o espaço. Só sei que quando eu cheguei que você começou a falar, eu não queria fazer por vergonha do meu corpo. E hoje eu me aceito do jeito que eu sou. Hoje eu sou linda. Que coisa linda. E ela é uma poliçais. Bem poliçais. E tem outra também que emagreceu oito quilos pra poder vir se bronzear comigo. Ela falou assim, mulher, eu morria de vontade de vir no teu espaço pra me bronzear contigo. Mas eu era muito gorda. E as minhas amigas sempre falavam que eu não fosse, que era feio, que isso. E depois que eu falei contigo a primeira vez que eu fiquei falando contigo mais de mês, eu diminui oito quilos em dois meses. Era só pra poder bronzear contigo. E quando ela chegou, ela falou assim, hoje eu sou outra mulher. Sou outra filha, sou outra mãe, sou outra esposa. Pode não ser isso, pode não ser pra ninguém muita coisa. Mas pra mim, eu tenho como herói na minha vida hoje. Aí, é assim. A gente arranja muitas amizades. A gente é psicóloga. A gente é de tudo um pouco. Não é só fitar elas e botar no sol. A satisfação é quando ela sai do sol. Hoje mesmo, teve uma cliente que ela fica assim, encantada em frente ao espelho. Nossa, Regina, eu não acredito. Aí, eu não tô acreditando. Eu tô muito... Olha como tá isso. Não tem mais marca. Minhas estrias sumiram. Porque camufla, né? Entendi. Apesar que quando elas pegam uma cor, camufla estrias. As cirurgias delas não incomodam mais, porque o olhar dela vai na marquinha. Não vai mais no que incomoda elas. Incomoda. É uma cirurgia. É um peito flácido. Estrias, carne rasgada. E quando pega aquela cor, aquela marquinha, que o olhar vai na marquinha, ela fica assim, realizada. A pele fica uma pele muito linda. Uma pele hidratada. E é isso. É a minha satisfação todo dia. Minha amiga, então assim, uma pessoa desavisada pode achar que o bronzeamento, ele tem o objetivo apenas de produzir uma marquinha. Mas não é só isso. Ela produz a autoestima, a autoconfiança. As meninas ficam mais... Elas ficam assim, tão empoderadas. Elas se sentem tão realizadas que elas me mandam mensagem. Eu posto muitas. Regina, tu não tem noção que cheguei em casa. Meu marido disse, antes de eu ir bronzear, ele brigava comigo. Vai pagar pra ir pro sol, não tem juízo, não sei o quê. E eu morria de vontade. Um dia, eu brigada com ele, resolvi vir bronzear. Não tava fazendo nada de errado. E foi aí onde se transformou a minha vida. Hoje eu sou outra e hoje ele me aceita, hoje ele faz, é pagar. Hoje, na realidade, é ele que marca o bronze dela comigo. Eu tenho muitos maridos que marcam o procedimento das mulheres do bronzeamento comigo. Muitos mesmo. Maravilha, minha amiga, maravilha. E olha, eu vi lá no seu espaço, né? Hoje você tá bem profissionalizada. Tem uma estrutura muito boa. Eu creio que você já entende onde estão os melhores fornecedores. Já faz uma compra bem feita. Já sabe administrar bem. A gente já analisa bem direitinho. Então, assim, eu queria que você descrevesse um pouco sobre o negócio Regina Bronze. Como é que é a administração do negócio? Como é quem é que compra? Como é que é feito armazenamento? Quem faz a compra mesmo sou eu. Eu e minha filha. Ótimo. Maravilha. Mas é assim, eu já sei procurar onde tem o preço que dá acessível pra mim cobrar o valor que eu tô cobrando hoje. O custo da cliente. O custo da cliente. Todo o custo da cliente, da hora que ela entra no espaço até a hora que ela sai. E vários preços também. Entendi. Dos custos que a gente vai, a gente tem muitos, como é que eu posso dizer? Tem contato com fornecedores? Contato com fornecedores pra comprar diretamente da fábrica hoje. Ah, que legal. Aí já consegue um preço bem mais acessível do que comprar aqui numa loja de material de construção. Com certeza, como eu fazia no início. Minha amiga, aí você tava falando dos custos. É importante pra uma pessoa que quer empreender, é importante estudar, se qualificar, fazer cursos? Porque eu noto que as pessoas têm muita facilidade de investir em outras coisas. Quando se fala em investimento, as pessoas pensam em comprar um carro, comprar um terreno, comprar uma moto. Mas as pessoas não pensam em investir na capacitação delas, no aprendizado, na qualificação. Você diria que é importante a pessoa investir na própria qualificação? Muito, muito, muito importante. E eu, particularmente, eu sou muito cobrada por as minhas clientes. Elas falam, elas, quando elas me veram postando, fazendo uma postagem que eu vou mais um custo, mais um aperfeiçoamento, me qualificar, elas, Regina, mulher, é top. Quando eu vejo aqui que eu sei que tu vai e busca. Porque assim, hoje, a qualificação e aperfeiçoamento é muito importante. Você que tem seu negócio, você vá, faça o possível pra você se aperfeiçoar cada dia mais. É muito importante aperfeiçoamento e qualificação pra um outro negócio hoje. Principalmente o cobronzeamento. E todas as áreas. Eu falo na minha. É muito importante. Eu concordo com você, totalmente. Tem que fazer o possível pra cada dia. Essa qualificação técnica, ela é muito importante, que você já faz. Mas como você mesmo estava me dizendo agora há pouco, ainda peca um pouco na parte dos controles financeiros, da parte de gestão, né? Mas é porque cada coisa é o seu tempo. Cada coisa é o seu tempo. No momento, você ainda está no espírito do empreendedor. Você já avançou muito como empreendedora. Muito. Muito mesmo. Vai chegar o momento desse seu negócio amadurecer e você começar a crescer como empresária. O que é que diferencia o empreendedor do empresário? O empreendedor é aquele cara que quer fazer uma coisa e ele vai, ele faz até de graça como você fazia no começo. É verdade. Porque ele quer fazer aquilo acontecer. E aí depois ele conseguiu transformar aquilo num negócio e o negócio começa a crescer. Aí chegou um dado momento que só dá pra crescer se tiver a qualificação empresarial. Eu acho que você já está nesse limiar aí, já sentindo a necessidade. Muita necessidade. Essa é a parte que eu estou trabalhando agora. Maravilha. Parabéns que você esteja fazendo isso aí. Não está 100% não, mas nada é 100%. É claro, lógico. Mas eu estou trabalhando realmente mais nessa parte do financeiro, nessa parte do... De administração. De administração demais. Porque esse lado eu já estou deixando mais com a minha filha. Entendi. Ela já está também indo para os cursos, se qualificando também. Perfeito. Ela não aparece nas redes sociais, mas ela já fez vários cursos também sobre abronzeamento, que ela está se qualificando justamente para esse lado. Perfeito. Para trabalhar mais esse lado, porque eu sozinha não estou mais dando conta, não. Que bom, né? Minha amiga, agora eu tenho uma pergunta que ela é chave aqui para o nosso momento. Eu sempre... Assim, essa série tem o objetivo de incentivar as pessoas para o empreendedorismo, né? Assim, a gente quer incentivar que as pessoas não pensem só no empreguinho ou emprego, muitas vezes, de prefeitura. Que aqui no interior tem muito disso, as pessoas só procuram emprego de prefeitura. Para as pessoas perceberem que elas podem ir muito mais longe se tiverem coragem, entusiasmo. O que é que você diria para uma pessoa que ainda não despertou para o empreendedorismo, mas assim, pensa em botar um negócio. O que é que você diria para uma pessoa dessa? Vale a pena? Muito. Vale a pena muito. Se você tem vontade de fazer, nem que seja vender balinha na esquina. Não deixe de fazer isso porque vale muito a pena. Mas também procure se qualificar a cada dia, a cada dia, mas faça por amor. Porque, Charles, fazer por amor, seja lá o que for, seja lá qual trabalho for, não tem dinheiro. Eu já realizei muitas coisas incríveis na minha vida e hoje eu sou realizada. Realizada totalmente. Então, se você tem vontade, corra, vá atrás. A gente não vê assim o lucro rápido, mas não desista não. Precisa que uma hora chegue. Precisa que uma hora chegue. Perfeito. Tem um pensamento que diz o seguinte. Quando você descobre uma coisa que você faz por amor, você nunca mais vai trabalhar na vida. Porque você faz por amor. O dinheiro é só uma consequência. É só uma consequência. Eu sei que você já realizou muitas coisas. Eu sei. Eu vejo o entusiasmo. Eu vejo a sua satisfação. O sentimento de realização que você tem. Você fala com entusiasmo, com paixão. E com orgulho mesmo. Eu vejo que você tem orgulho do que você conseguiu. Triunfou sobre a diversidade. Você conseguiu vencer os empecilhos. Remover os obstáculos. Fez tudo que... Contra tudo e contra todos, você foi lá e fez. E construiu a Regina. Você tem a sua própria identidade. Referência para os seus filhos. Você me contava que um filho seu foi conversando com alguém e a pessoa disse. Ah, você é o filho da Regina Bronze? Então você hoje é uma referência. O que eu queria lhe perguntar é o seguinte. O que a Regina fez por ela que você agradece? Nunca ter desistido. A felicidade de cada cliente. De cada pessoa que entra no meu espaço. Todos os tipos de mulheres. Principalmente aquelas plus size que morrem de vergonha. Quando eu vejo a satisfação delas. Eu cada dia eu digo assim. Hoje eu não desisto mais. Nunca passou por uma minha cabeça de eu desistir. Porque sempre que eu vejo no olhar de cada uma a satisfação. Eu só tenho a... Eu já sou grata por isso. Grata por cada uma que entra lá. Por cada uma que confia no meu trabalho. De toda a região. Eu tenho cliente de toda a região. Graças a Deus. E eu só tenho a agradecer todo dia. Minha palavra é não desista. Nunca desista. Nunca baixe a cabeça para nada. Nem para ninguém. Minha amiga. O nome dessa série é Empreender Transforma. O que é que eu vi hoje aqui na nossa entrevista? Eu sou transformada. Eu sou realizada. Você foi transformada. Você foi transformada. E transformou a vida de muita gente. De muita gente. Como você me contava aqui. Agora da autoestima que as suas clientes têm. De pessoas que eram tímidas. E muitas histórias. Há cinco anos já tenho muitas histórias. Tem uma que estava sendo ameaçada por um marido. Ela tem uma cirurgia muito grande na barriga. E ela também diz. Regina, eu estou aqui escondida. Já pensei duas vezes tirar a minha vida. Pensar em fazer uma tatuagem em cima. Da cirurgia. Eu disse assim. Amiga, não faça. Vou te fazer um bronzeamento. E não vou te cobrar nada hoje. Você vai sair daqui. Ela estava muito marca de short. Marca de camiseta. Marca de sol. Muito queimada. E eu fiz um procedimento nela. Pedi que ela voltasse com oito dias. Hoje ela é uma mulher realizada. Hoje ela está em outro relacionamento. Vivo com os dois filhos dela. É a minha cliente há quatro anos. Pergunte se ela hoje quer fazer uma tatuagem em cima da cirurgia dela. Ela isso não me incomoda mais. Quando eu olho no espelho que eu me vejo a minha marquinha. E quando eu vejo o meu marido me elogiar cada vez que eu venho aqui. Ela quer vir toda semana. Eu que não. Vem aí. É vez por mês. Não é assim não. Mas é desse jeito. É satisfação. Parabéns, minha amiga. A cada uma cliente. A cada amiga. A minha família. A minha equipe IRB também. Que eu não posso deixar. A Tia Ave Maria. É meu braço direito. E gente. É assim. Nunca desista dos seus sonhos. Nunca baixe a cabeça para nada. Nem para ninguém. Você pode. Você consegue. É só não desistir. Minha amiga. Muito obrigada. Muito obrigada. Você é uma linda. Eu que agradeço. Você sabe o carinho grande que eu tenho por você. Muito. Você sabe disso. E eu que fico muito agraciada. Eu que agradeço. Meus amigos. Vocês se conheceram aqui. Para quem me conhecia. Essa é a minha amiga Regina Bronze. Uma pessoa transformada pelo empreendedorismo. Que transformou vidas. Como vocês puderam ver aqui. Através da iniciativa dela. Do empreendedorismo dela. Dessa garra. E olha. O que é que ela nos disse aqui. Não desista. Você quer empreender. Vá em frente. Tenha coragem. Arregaça as mangas. Faça acontecer. E faça com amor. E faça com amor. O empreendedorismo realmente transforma. Por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço. E até a próxima. E aí E aí Obrigado.